Música 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 Sol lá. Sol lá. É sol lá. Não faz sentido. Sol lá. E desde essa feira que eu tô ligado. Com os amigos deixando eu ligado. Eu sou uma calada que eu tô ligado. E eu vou receber meu reto. Eu vou ver. É pra pra ir ficar com você. Eu vou ver. E aí galera. Beleza. Acordando agora. Hoje tem show. E eu vou lá montar agora. Fazer a passagem lá. Acontei tarde pra caralho hoje. Então. Vou mostrar pra vocês como ficou o detalhe. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL